O Parlamento Nacional 5ª e 2ª-feira aprova uma final global alteração da pacote de lei e a eleição presidencial com unanimidade de fobibam do órgão eleitoral CERA a rurralo preparação da eleição presidencial de Rihundua-Ruanulo na eleição geral de Rihundua-Ruanulo-Ressentolo. O Presidente do Parlamento Nacional, Anicito Guterres, aprecia o esforço da Comissão A e acelera o processo de discussão da alteração da pacote de lei e refere. Nenemos, Presidente da Comissão A, Joaquim dos Santos informa que a alteração da lei e a eleição presidencial e a mudança artigo e de direito de qualia com o estabelecimento Centro de Votação Paralelo, mas bem e de direito de la ospa-município ruto. Enquanto com a alteração da lei e órgão eleitoral, rolai o recenseamento eleitoral pela mudança de direito de parte de Serviço Técnico União, não é prioridade. Não é prioridade, não é prioridade.